Esse meu jeito tão sentimental Não é normal Me faz sofrer Nem tudo aquilo que a gente faz Pra ser feliz Nem sempre vai acontecer Você chegou Se revelou Pronto pra me seduzir Se meu coração Não diz que sim Nem diz que não Deixe a emoção apenas vir Uma esperança nunca é demais Você me faz pensar no amor Mesmo que a gente não se veja mais Todo prazer E a emoção É o que contou Você chegou Se revelou Pronto pra me seduzir Se meu coração Não diz que sim Nem diz que não Deixe a emoção apenas vir Você chegou Se revelou Pronto pra me seduzir Se meu coração Não diz que sim Nem diz que não Deixe a emoção Se meu coração Se meu coração Não diz que sim Nem diz que não Deixe a emoção apenas vir Deixe a emoção Obrigado.